Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta de assistir a novela assim, a moça se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Renato e Pedro contam para o Ricardo que o Eduardo anda se insinuando para a Ana que ficou o tempo todo atrás da Ana e que se o Ricardo quiser expulsar ele da cidade, eles apoiam o Ricardo, Ricardo sai furioso atrás do Eduardo. Enquanto José Coutinho chega em casa e conta para Adelaide que o Eduardo desfez a sociedade com o Manuel porque o Manuel quer o expulsar da cidade e nisso Adelaide diz que não está se sentindo bem que chegou a hora do filhinho deles nascer. José Coutinho corre para chamar a ajuda de alguém para procurar uma parteira. Na fazenda do Barão, o Barão vai conversar com o Rodolfo e diz está se sentindo à vontade, o Rodolfo diz estou tentando, o Barão diz então vamos conversar e o Rodolfo diz sobre o que? E o Barão diz sobre o irmão do quilombo, não sou bobo, eu acho que o irmão do quilombo é você. E o Rodolfo diz acho que tem certeza, e o Barão diz, eu não nasci ontem né? Eu sei que é você, mas esse assunto já foi superado, hoje você é casado com a senha moça. Por isso eu preciso protegê-lo, eu sei admirar a coragem de um homem, ainda que ele seja meu inimigo. E o Rodolfo diz bom saber disso, o Barão diz eu sei que eu cometi muitos erros, e o Rodolfo diz quem nunca cometeu, e o Barão diz a verdade. E o Barão pergunta se o Rodolfo não se interessa pela política. E o Rodolfo diz depende como o senhor a encara, e o Barão diz eu a encaro como uma arte. Nisso sim a moça chega, e o Barão diz estamos falando sobre política, coisa que mulher não entende muito, o Rodolfo diz discordo, sim a moça diz eu também, e o Barão diz vocês formam um belo par. Mas me diga sim a moça, o que você entende disso? E na casa do José Coutinho, José Coutinho leva para acudir a Adelaide, a Ruth e a Palbina, porque ele não encontrou o médico da cidade. Na casa do Barão, o Barão diz e você assim a moça? O que me diz assim a moça diz eu acho que com a chegada da república vai haver uma nova constituição, e o Barão diz nossa constituição, e você sabe o que é isso? Sim a moça diz claro. E o Rodolfo diz acho que o senhor não conhece, é sua filha o Barão diz eu conheço, já brigamos muito por causa disso. Mas me diga, você sabe o que é a constituição? E assim a moça diz sim, achou que eu aprendi na escola só prendas domésticas? Eu lia tudo o que me caía nas mãos e sempre me interessei pelo assunto. E o Barão diz então me diga minha filha tudo o que você sabe sobre a constituição? E assim a moça diz pensei que esse assunto não lhe agradasse? E o Barão diz me agrada muito, ainda mais agora com o meu genro estávamos conversando sobre isso. E eu sei que ele tem jeito para a carreira, e se ele quiser seguir a carreira política com a minha orientação, eu apoio. E na casa do José Coutinho, Adelaide não está nada bem. Ruth e Balbino estão lá tentando fazer o parto da Adelaide. Enquanto Adelaide está lá sofrendo, o José Coutinho está na sala andando para um lado e para o outro dizendo, tomara que nasça branco, tomara que nasça branco. Enquanto Coutinho e Bobó estão conversando, o Coutinho diz, eu sei que chegou a hora da Adelaide. E o Bobó diz, como? E o Coutinho diz, eu vi o meu filho correndo aí pelas ruas com aquela Ruth e aquela... E aquela senhora que o justo levou ali na casa dos fontes, o Bobó diz a Balbina. E o Coutinho diz essa, e deve ter chegado a hora da Adelaide. E o Bobó diz, eu imaginei que o Coutinho ia ficar tão nervoso com o nascimento do seu neto. Coutinho diz, eu sei que vai nascer um escravinho, eu sei que vai ser um escravinho como a mãe. E o Bobó diz, de qualquer modo, será o seu neto. E o Coutinho diz, nunca! Enquanto isso, gente, no meio da rua passa o Eduardo com a malinha na mão, correndo para pegar o trem e o Ricardo correndo atrás dele. E nisso, o Manuel e os rapazes seguram o Ricardo que queria dar o maior surra no Eduardo. E o Ricardo expulsa o Eduardo da cidade. E na casa do Fontes, Ana toda feliz, conta para a Inês e para o Fontes que o Ricardo saiu bem logo atrás do Eduardo. E o Fontes não conhece o seu marido, Ana diz, é, conheci hoje. E eu gostei que ele ficou com ciúmes e o Fontes diz, não acredito. Você quer que ele cometa uma loucura? E a Ana diz, não, só queria ter certeza de que ele gosta de mim. E a Inês diz, eu entendo que ela está querendo dizer, deixa ela, Fontes. E a Ana diz, é, antes ele só falava da baronesa. E na fazenda do barão, sim, a moça está contando para o barão e para o Rodolfo tudo o que ela sabe sobre a Constituição. E o barão fica chocado com tudo que a, sim, a moça sabe. Sim, a moça diz, e se o meu pai tivesse o direito de escrever um artigo na Constituição, qual seria? E o barão diz, eu escreveria que a todo fazendeiro de café, que trabalhou a vida toda nessa terra, seria dado o direito de ter escravos como eu tenho, livre de qualquer ameaça. E que os abolicionistas seriam presos, até os simpatizantes, para os fazendeiros continuarem trabalhando na terra. E o Rodolfo diz, e você, sim, a moça, escreveria o quê? Porque, se pudesse, sim, a moça diz que a nenhum fazendeiro deste país ou qualquer outra pessoa será permitido manter qualquer semelhante seu trabalhando como escravo. Rodolfo diz, é, e acrescentaria que todo trabalhador que esse sim produz a riqueza do país, seja muito bem remunerado pelo seu trabalho. Barão furioso diz, é um absurdo, vocês estão loucos? Onde se viu vocês dois serem hipócritas? Vocês dependem do café para sobreviver. Quanta hipocrisia, ora, essa, que se andisse? Rodolfo diz, calma, estamos apenas conversando. E na cozinha, Cândida, feliz da vida, diz, é, Barão, eles estão conversando há mais de uma hora e não ouve nenhum grito ainda. E a Bate, será que vão se entender? E a Cândida, diz, é, o que eu mais quero, Barão? Enquanto o Ruth corre pegar água, José Coutinho aflita, diz, por que essa demora? E a Ruth diz, é, que a criança está sentada, por isso a demora. José Coutinho fica desesperado. E na armazém do Manuel, Ricardo, os rapazes e o Manuel estão conversando, o Ricardo está lá bofando. E o Manuel diz, calma, você já expulsou o Eduardo da cidade, agora calma, sossegue. Assim que o Ricardo sai, o Manuel diz, é, duvido que aquele, seu Eduardo, volte. Mas nem para receber o dinheiro dele, eu duvido que ele põe os pés na cidade. Ninguém mandou ser mulherengo. Na casa da Adelaide, gente, José Coutinho está desesperado, com medo que o pior aconteça com a Adelaide. Enquanto o Coutinho vai falar com o Fontes e pergunta o porquê, o Ricardo expulsou o Eduardo da cidade. E o Fontes diz que é o assunto deles. Nisso, Inês chega e diz, Fontes, eu vou até a casa da Adelaide. E o Coutinho diz, o que aconteceu? E a Inês diz, é, que a sua nora está tendo o seu neto. Coutinho diz, eu não tenho nada a ver com isso. E a Inês diz, o pai está complicado. O seu filho foi até atrás do doutor em outra cidade. Adelaide não está muito bem, eu vou ver como ela está. Inês sai e Coutinho tenta disfarçar a preocupação. Coutinho diz, seria bom meu filho encontrar o médico logo para atender aquela escravinha? Não por ela, apenas pelo meu filho, porque senão ele vai ficar nervoso, apenas isso. Eu acho que eu vou dar uma espiadinha para ver o que está acontecendo. O Fontes diz, isso, vai, vai, amigo. Coutinho sai correndo para saber o que está acontecendo. E na casa do José Coutinho, Inês chega e pergunta para a Ruth como a Adelaide está. Ruth diz que o bebê sentou e que o parto encruou. E que ela está torcendo para o doutor chegar logo, porque ela acha que a Adelaide não vai aguentar, não. E o Ricardo chega em casa e diz, é, Ana, coloquei ele para correr. E a Ana diz, é, foi melhor assim. E o Ricardo diz, por quê? Queria ter ido embora junto com ele? E a Ana diz, é, talvez sim. Eu deveria ter ido embora junto com ele, sim, você vive pensando na baronesa. Mas não se preocupe que capital, a capital da província está lá. E trem tem todos os dias. E na tipografia do Augusto, Rafael pede Juliana em casamento. Juliana aceita. Enquanto Augusto e Frei José estão conversando, Augusto diz que tem medo. Que a história da mãe da Juliana se repita. Embora ele acredite que o Rafael não fosse capaz de fazer a mesma coisa que o pai da Juliana fez. Frei José diz, o Rafael não é mau caráter. Ele só é confuso por causa da história do barão. Por isso temos que fazer o Rafael e a Juliana casarem o quanto antes. Enquanto Mário e Everaldo estão conversando, Everaldo aconselha o Mário e para a capital da província esquecer a Juliana. Mário diz que nunca vai esquecer a Juliana. Que há muitas Julianas, por aí ele ainda vai encontrar a dele. Everaldo diz, é, espero que você encontre mesmo uma Juliana. Doce, decidida. E o Mário diz, o senhor acha isso dela? E o Everaldo diz, sim, eu gostaria de tê-la como Nora. Espero que você encontre a sua Juliana. Enquanto o Coutinho, gente, está lá todo preocupado na casa do José Coutinho. Para saber o que está acontecendo com Adelaide e o seu netinho. Coutinho fala sozinho, por que ela está sofrendo tanto nisso? Inês sai do quarto da Adelaide e o Coutinho pergunta como ela está. Inês diz, tomara que o seu filho chegue logo com o doutor Cirilo. E o Coutinho diz, o que está acontecendo com ela? E a Inês diz, não há mais o que fazer. O neném sentou. Então, o Coutinho fica todo nervoso. Inês diz, calma, o senhor nem deveria estar aqui. E o Coutinho diz, estou aqui por causa do meu filho. Só por ele. Nisso, José Coutinho chega correndo, chorando e diz que não encontrou o doutor. Porque ele está fazendo um outro parto tão complicado como o da Adelaide. Inês vai ver a Adelaide e o José Coutinho diz, o que faz aqui, meu pai? E o Coutinho diz, estou aqui por causa de você. Só por você. E o José Coutinho diz, não sou eu que estou fazendo o parto do seu neto, meu pai? Não sou eu, não se preocupe comigo. Porque talvez o seu neto nem nasça. E ele pode ainda levar Adelaide com ele. É isso que o senhor sempre quis. Coutinho diz, eu juro que eu nunca quis isso. Nunca. Por você, estou até preocupado com o meu neto. Estou, juro que estou. E o José Coutinho diz, é, mas e se o seu neto nascer e nascer escravo? Como a mãe me diga? Hein? Quem sabe por isso que ele não quer nascer. Porque sabe que vai ser rejeitado pelo avô. José Coutinho entra no quarto da Adelaide. Adelaide está lá fazendo muita força, sofrendo. José Coutinho diz, eu não aguento mais ouvir você sofrer. Eu não aguento. José Coutinho chora e Adelaide diz, é, mas e se nascer? Escravo como eu. Ei, se nascer como eu. E o José Coutinho diz, não importa, não importa. A única coisa que importa é que é meu filho, que é o nosso filho. Eu quero meu filho nos meus braços, não importa a cor. Coutinho vai no armazém do Manuel e desabafa com o Bobó e diz que um antepassado dele também se apaixonou por uma escrava. E aconteceu a mesma coisa que com José Coutinho. E o Bobó diz, é, agora vai nascer outro Coutinho. E o Coutinho diz, está certo. O meu neto vai nascer. O meu neto. E eu vou até lá ajudar a minha nora. E o Coutinho vai falando sozinho, meu neto. O meu neto ou minha neta, não importa. O que eu sei é que ele ou ela será um Coutinho como eu. Enquanto isso, gente, na casa do Coutinho, Ruth, Balbina e Inês estão ajudando Adelaide. E a Balbina diz que se não nascer naquela hora, o bebê não nasce mais. Adelaide não aguenta mais. E, de repente, Coutinho invade o quarto da Adelaide e diz, como assim que o meu neto ainda não nasceu? Adelaide, que história é essa? E o José Coutinho diz, pai, vem aqui. E o Coutinho diz, cala essa boca. Não abra essa boca porque você não entende nada. E o Coutinho se prepara todo para fazer o parto da Adelaide. E o Coutinho diz, vamos lá, Adelaide. Vamos, coloque o meu neto no mundo. Eu quero o meu neto nas minhas mãos. Vamos, Adelaide, faça força. E nisso, Adelaide, gente, desmaia. E o Coutinho se desespera. José Coutinho entra correndo. E ao ver que Adelaide está desmaiada, implora que ela não se vá. Balbina diz, não tem mais o que fazer. Acabou. Ela não tem mais força. Não tem mais. Ela não vai sobreviver. E Coutinho se culpa ao ver Adelaide ali desacordada. E José Coutinho sofre. Aí, gente, será que Adelaide vai sobreviver? Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.